Vamos falar de futebol brasileiro? Bora, 20ª na rodada do Campeonato Brasileiro, não é isso? Isso aí, o Corinthians vai pegar na próxima semana. O Santa Cruz está em 8º lugar na tabela de classificação. Depois do empate de quarta-feira, a gente mostrou aqui no Tanarana Quinto um protesto que aconteceu. Posso me corrigir? Pode. Então é 30ª nessa aí. Isso aí, essa é a 30ª rodada, perfeito. Ó, a gente teve um protesto ontem por conta do empate de quarta-feira, mas quem está acompanhando o dia a dia do Corinthians e tem mais informações pra gente é a Fabiola Andrade. Fabiola, boa tarde pra você. O seu dia por aí hoje foi calmo, teve protesto. Oi, Bárbara. Oi, Thiago. Oi pra vocês que acompanham a gente aqui no Tanarana. Foi tranquilo, sim, viu? O Corinthians, inclusive, folga, né? Nesse fim de semana, só volta a jogar na quarta-feira que vem contra o Santa Cruz. Então hoje até a imprensa não tinha muito por aqui, não. Foi um dia muito tranquilo, o Corinthians já treinou. E quem veio bater um papo aqui na entrevista coletiva foi o Endo. Mas nós, do Sport TV, conversamos com exclusividade com o Fábio Carilli, o técnico do Corinthians. Aliás, foi pela primeira vez que ele falou com exclusividade desde que assumiu o Corinthians, depois da saída do Cristóvão. E aí, gente, o Fábio é o seguinte. Ele faz uma conta para o Corinthians ir pra Libertadores do ano que vem, que o Corinthians tem que somar 59 pontos nesse campeonato brasileiro. Hoje tem 42. Quer dizer, faltam 17 pontos pra entrar naquele grupo dos seis agora que vão pra Libertadores em 2017. 17 pontos é bastante coisa. O Corinthians tem que ganhar todas as partidas em casa, 100% de aproveitamento aqui em São Paulo, e ainda arrancar uns pontinhos fora de casa. Nesse bate-papo com ele, claro, eu toquei no assunto Cássio contra Wagner, Wagner contra Cássio, na disputa pela titularidade no gol do Corinthians. Porque há uma semana, mais ou menos, o Mauri Lima, que é o treinador do Corinthians aqui, o treinador de goleiros, falou que pra ele, Walter seria o titular. Que o Walter, tecnicamente, hoje está melhor que o Cássio. Mas Carilli insiste no Cássio na titularidade. E aí eu falei pra ele, conversei com ele. E aí, como é que fica a questão do treinador? Claro que a última palavra é de Fábio Carilli, mas como é que fica esse ambiente aqui no Corinthians? Vamos ouvir. Na verdade, nós temos que ter uma linha de trabalho, né? Tem que ter coerência. Eu assumi no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, onde falei com vários jogadores e o Cássio foi um deles. Pedi mais tranquilidade, mais calma. E ele foi pro jogo, fez um jogo super tranquilo, muito bem contra o Fluminense. Ganhamos de 1 a 0. Ele foi pro aquecimento do segundo jogo, onde sentiu. A gente não pode tirar um jogador assim, né? Não tá saindo por questões técnicas, tá saindo porque machucou. Então o Walter tá jogando, está muito bem. O Cássio vai voltar quando estiver bem, depois é uma avaliação. Se tiver que dar continuidade pro Walter, chamar o Cássio, explicar. E o Walter vai passar a ter os mesmos direitos que o Cássio tem hoje. Acho que é coerência. O grupo tem que saber o que eu penso, né? E ter uma linha de trabalho. Não posso ser de um jeito com o atleta e de outro jeito com o outro. Pois é. Foi até legal o posicionamento do Fábio Carilli, né? Porque ele deixou claro a personalidade dele. Ele falou que a decisão final é dele. Que ele arca com as consequências também dessa decisão. Falou que entre ele e o Mauri, que é o treinador de goleiros, tá tudo certo. Que é normal ter desavenças profissionais, né? Na forma de pensar. Mas que isso não tem nada a ver com o ambiente aqui dentro do Corinthians. Eles só pensam de forma diferente em relação ao goleiro titular. A reportagem completa. Todo esse bate-papo aí com o Fábio Carilli. Você acompanha hoje no Esporte TV News. E pra fechar, então, aqui o Corinthians. Que não tem Romero por aqui, porque está com a seleção paraguaia. E não tem Fagner, porque está com a seleção brasileira. E o zagueiro Iago, com uma lesão muscular. Não tem previsão de volta ainda. Hoje ficou no departamento médico. Não sabe quando o Thiago retornará à equipe. E quarta-feira já tem jogo. Viu, meninos? Eu volto com vocês aí no estúdio. Fabiola, muito obrigado pelas informações. Direto da Zona Leste de São Paulo. Falando sobre o próximo jogo do Corinthians.